Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Reaper. Para hoje quero-vos mostrar como fazer um Batch File, Batch Convert. No menu do File, se vierem a Batch File, Item Converter, a tecla de atalho Ctrl Shift F, vai-vos abrir uma janela nova. Na secção de cima é onde vão aparecer os bicheiros para ser convertidos. Aqui nesta secção vai ser o Output e tem aqui algumas opções relativamente a metadados. Podem ser incluídos no ficheiro, sample rate, se houver resample a fazer, qual é a qualidade do resample e para MP3 ou outros formatos, aqui em baixo. Vamos adicionar. Vai-vos aparecer aqui em cima. Podem adicionar quantos ficheiros quiserem. A ideia deste conversor é fazerem vários ficheiros ao mesmo tempo que quiserem. A pasta de destino da conversão é definida aqui. Se definirmos como UseSourceFileDirectory, ele vai exatamente meter o ficheiro convertido na mesma pasta do ficheiro original. Vamos deixar sem. No FileName podemos utilizar WildCard. Os WildCards começam todos com o símbolo do dólar e existem já pré-definidos montes de WildCards que vocês podem criar. Inclusive na nova versão do Reaper podem criar várias pastas. Existe um WildCard para folders que é para criar pastas. Isto pode servir, por exemplo, para quem está a fazer conversão de vários ficheiros de desenho de tom em que têm, por exemplo, baterias, uma pasta de baterias, samples de efeitos especiais, uma pasta de efeitos especiais, outros tipos de pastas que podem criar com o folder. Neste caso vamos usar o Source para ficar com o mesmo nome, mas se eu quisesse pôr o nome do projeto, no meu caso como não dei nome à sessão é Unsaved, vai ficar com o nome de Untitled e vocês podem entre o nome do ficheiro e o resto dos WildCards podem adicionar vários símbolos que queiram. Por exemplo, posso pôr o formato, MP3, MP3. Podemos pôr outro tipo de sample array, por exemplo, para ficar incluído no ficheiro. E queremos converter, por exemplo, este ficheiro está a 48 capas, a 24 bits. Se quisermos converter, por exemplo, para o Wave a 44, basta pôr nas opções de saída a 44. É bom para fazer conversões de sample array de mais altos para mais baixos, ou ao contrário. Bem que não se usa muito, mas pode ser feito. Neste caso vou converter para MP3. O MP3 é o encoder tradicional da LAME, que vem com o Reaper e podem escolher qual é o formato. 0.320, automaticamente ele vai fazer o render deste ficheiro. Tirar aqui. Deixar só o source. Fazer converter. Automaticamente ele começa a fazer a conversão. Desta forma conseguem converter uma quantidade enorme de ficheiros para outro formato. Assim o desejarem. Espero que tenha sido útil. Se não se subscreveram, subscrevam. Obrigado por todos os likes, as partilhas que têm feito e pelos comentários que têm deixado no canal. E até uma próxima. Obrigado.